Mas, já que você não acredita na sua mãe, você não acredita no seu pai, você não ouve mais sua avó, seu avô, seus irmãos, sua tia, ninguém, não está todo mundo errado? Não é só você que está certo? Continue meu amor, é você morrendo eu ganho dinheiro, eu só peço que você morra perto da pista, para não achar fácil, não é para não demorar muito tempo, está avistado de como a gente perde muito tempo, e não pode mostrar, não é fedendo, tem que estar bonitinho, para aparecer na televisão, com o IML, pegar aquela bandeja de alumínio, pegar, mostrar, fulano ainda se mexe assim, não é? Não é verdade? Viu garotão? Continue, você escolheu o mundo do crime? Vai, 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 vai que dá certo, estou contigo, hein? Vai, vai se dar bem, hein? Ué, tu vai ficar rico, tu vai ter um carro, top, os cordões de ouro, vai ver, vai andar com o fuzil, sabe aquele circo de gancho, é você, se imagine, isso aqui é o culto do crime, é o culto do crime, olha, você vai ficar rico, rico, um cigarro de maconha, monte de mulher, monte de mulher, tudo de biquíni, ô seu otário, aquilo só existe em filme, otário, seu otário do cacete, aquilo só é para filme, seu otário, tu vai morrer antes de 18, otário, seu otário, tua família, pede reza a hora, todo dia, Eu sou o quê? Eu sou o quê? Otário, otário, vagabundo é otário, 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 vem cá, vem cá, micro, vai, na lousa ali, soletre, otário, para mostrar na cara do vagabundo, otário, soletre, vai, tomigante, vai, otário, vá, com força, vem cá, está em cena, está, vá, vá, vai, oi? Estou arrumando a lousa eletrônica, você que não está ouvindo ninguém mais, você não acredita mais ninguém, você é um otário, e você vai morrer, otário, você vai se arrombar, você vai morrer, vai morrer, e outra coisa, tua família vai chorar, sete dias, depois da missa, sete mudança, na missa e trigésima, já foi, acabou-se, vira o nome da escola, vira o nome de ponte, não, 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 vamos lá, Tom Gretchen, você está nos soletrando, não pode olhar para nenhum dos colegas, não pode pedir ajuda, quem soprar, sai do estúdio, está suspenso dois dias, estou brincando, estou brincando não, Soletri, otário, O, T, A, R, I, O, Sensacional, Sensacional, Ele aprendeu a ler, ele está aprendendo, está indo bem, não está? Está faltando alguma coisa aí, está? Está faltando uma coisinha, uma coisinha, Um acento no O, Um acento aonde? Não! Qual é o O que está faltando? Cala a boca! A imorrótica estourou! Por favor! É no I que é isso aí! É aonde? Aonde? Repita, por favor! No I? Está ótimo assim, Acho que não vamos forçar demais não, não é? Vem cá! Soletri, Hemorróida! Hemorróida! Vem! Vá! Valendo! Se você, se você, falar certinho, eu vou te dar, pronto, esse relógio é seu, eu vou lhe dar esse relógio, vá! Eu já vou botar na mão dele, está aqui, pronto! Tá! Vá, pronto! Vá, hemorróidas! Hemorróidas! Vai! Primeiro leia, vá, depois você bota o relógio no pulso! Que sentido da palavra? Gui! Vai! O rapaz não viu não lá? Agora leia, leia! Hemoródiar! Hemoródiar! Hemoródiar, né? Ele quis escrever hemoródiar, talvez, não é? Né? É, me dê meu relógio! Me dê meu relógio! Vai perder o meu relógio! É, pois é assim, ele vai estudar, ele vai aprender a ganhar as coisas, entendeu? Eu vou voltar para o Jardim 2, eu vou matricular ele, vou, nem que seja na Fundação Casa, vai perder meu relógio! Não é não? O seu relógio!